O Natal foi no outubro do dia 25, mas na fé católica o tempo natalino continua e vai até a próxima segunda-feira, dia 9. E hoje é dia de reis, que é aquele dia de desmontar na tradição católica os presépios, os enfeites. Estamos aqui na paróquia do Divino Espírito Santo com o padre Fábio, que está aqui nos preparativos para desmontar esse presépio, embora o presépio da outra igreja, a igrejinha conforme ela é tratada carinhosamente aqui pelos fiéis, né padre? Lá já foi desmontado. Então tem sábado e domingo aqui ainda, né? É verdade, olha, uma saudação especial, carinhosa a todos aqueles que estão conosco nesse momento. No dia 25 celebramos o nascimento de Jesus, um momento especial para a humanidade, para cada um de nós, Deus que vem ao nosso encontro. E a igreja, por ser o nascimento de Jesus um evento tão grande, um dia só para celebrá-lo seria muito pouco. Então nós tivemos o que chamamos de oitava de Natal, oito dias, como se estivéssemos no dia 25 de dezembro. Terminado a oitava de Natal, com a festa do Ano Novo de Santa Maria Mãe de Deus, iniciamos o tempo do Natal. E esse tempo termina agora, na segunda-feira, com a festa do batismo de Jesus. Hoje, vamos celebrando a festa de reis, que nós chamamos de Epifania, que é a manifestação de Jesus como luz, como salvador do mundo inteiro. E como você já mencionou, Luiz, na tradição católica, o dia de hoje é o dia de nós encerrarmos aí os enfeites. Desligarmos os piscas, as luzes, desmontarmos as árvores, guardarmos os nossos presépios, a imagem do menino Jesus. E iniciarmos o tempo que chamamos na igreja de tempo comum, que de comum não tem nada. Na verdade, o tempo comum é aquele tempo na igreja em que nós somos convidados a conhecer aquele que nasceu no Natal e que vai por nós morrer e ressuscitar na Páscoa. Então, o tempo do Natal é um tempo de alegria, de luzes, de grandes festividades. E agora somos convidados a guardar tudo isso no coração, não só nas caixas, mas sobretudo no coração. Tudo que vivemos nesse tempo, tudo que fomos convidados a manifestar, agora é guardado nas caixas, mas sobretudo guardado no coração. E testemunhado com a nossa vida. São simbologismos que devem ser introjectados na nossa alma, no nosso jeito de ser. É verdade. Olha, por exemplo, a árvore de Natal, ela simboliza Cristo, a árvore da vida. E todos os enfeites, cada um de nós que devemos estar ligados em Jesus, devemos pertencer a Ele. O presépio, São Francisco foi o primeiro a inventar, a criar o presépio, para que as pessoas tivessem uma noção do que Deus foi capaz de enfrentar, de passar por nossa causa. E quando a gente vê o presépio, tradicionalmente encontramos ao lado dele o boi e o jumento. E na teologia, o boi significa o povo de Israel, do Antigo Testamento. E o jumento simboliza os pagãos, que não conheciam a Deus, que não estavam na presença de Deus. Mas em Jesus, os judeus e os não judeus, todos os povos se encontram, formando uma única família. Então quando olhamos para o presépio, nos enxergamos ali como família de Deus, como povo de Deus. Os presentes, Jesus é esse presente que o céu, que o Pai do céu nos deu. Por isso trocamos presentes, por isso temos os presentes, as luzes, Jesus é a luz do mundo. Então toda esta simbologia que nos ajudou a viver o Natal, de alguma forma agora vai sendo desmontada, guardada. Mas imaginemos o poder que isso teve no nosso coração, nas nossas vidas e que pode ser testemunhado pelo resto do ano. E no momento histórico da humanidade também, porque veio logo após dois anos em que não houve essas manifestações presenciais. É verdade, você falou da igrejinha antiga, como carinhosamente o nosso povo costuma chamar a igreja que por muito tempo foi a matriz da nossa paróquia. Já estamos instalados na nova igreja, mas ela ainda está em construção, não foi dedicada, não foi consagrada. Então nós chamamos a igrejinha antiga de igrejinha antiga, até que chegue um dia que ela vai ser uma capela e aqui será a matriz da nossa paróquia. Lá continuamos ainda com as luzes externas, até segunda-feira as luzes externas da igrejinha antiga estarão lá para todos os que não viram e quiserem, puderem ver, ela estará lá. Aqui já começamos a desmontar. E como você disse, depois de dois anos, nós quisemos marcar um pouco mais o Natal. Quantas pessoas eu escuto dizendo assim, mas o Natal não parece mais o mesmo, parece que não existe mais aquele espírito de Natal. Então tudo isso nos ajuda a viver o Natal, a lembrar do Natal, a trazer de volta o sentido do Natal. Então nós vamos também agora desmontar, não só aqui dentro da igreja, não só a parte externa da igrejinha antiga, como a parte interna já foi desmontada. Tivemos a feira de Natal para nos ajudar também a criar um clima nesse momento e a parte interna da igrejinha antiga já foi desmontada. Ficou muito bonito, né? Ficou, graças a Deus o pessoal trabalhou muito bem. Até então o próximo Natal, aí em 2023, né? E com mais presépios. É verdade, eu desejo a todos aqueles que nos acompanham nesse momento, que Jesus, que nasceu no Natal, possa crescer. No coração, na vida de cada um de nós e que juntos possamos neste mundo, muitas vezes marcado por situações de trevas, de escuridão, manifestar a luz de Deus, o amor de Deus, a presença de Deus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL